E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Não esquece que a mídia te vende o falso. Não esquece que quando você tenta dar um passo maior que a perna, você tropeça nos seus passos. Um passo maior que a perna? Minha rima é mais moderna, a sua é atual. Sabe por que eu dou um passo maior que a perna? Porque eu rimando é maratonista profissional. Na humildade, você falou que ganhou dele no coliseu, uma deles paga minha passagem, eu mostro que é rima de verdade. Calma, você falou que tá correndo igualzinho o medalhista profissional? Eu tô no colt, sou tipo Usain Bolt, começo perdendo, mas sempre venço no final. Eu tô no colt, sou tipo Usain Bolt, começo perdendo, mas sempre venço no final. Eu tô no colt, meu mano, pra você é máximo respeito, você é um dos melhores de São Paulo, você foi eleito. Mas hoje a medalha de ouro tá no meu peito. A resposta tá tão bem, e é por isso que você tá de hipocrisia. Você é tipo Usain Bolt, você tropeça quando você tá acabando, sou tua aposentadoria. Eu tô no colt, sou tipo Usain Bolt, você tropeça quando você tá acabando, sou tua aposentadoria. Essa rima é falsificada igual a Decathlon. E é por isso que é que você vai perder maratona, ciclismo, chutar triatlon. São três formas diferentes pra ouvir te vencer. Pra ouvir te vencer? Aí amigo, deixa eu te falar. Seu Titanic agora tá prestes a afundar. Nessa modalidade você ainda precisa remar. Aê, mano, você tá ligado? Que agora eu te mando pra casa. Vá na Decathlon comprar os equipamentos. Porque eu sou Usain Bolt, nunca me esqueço da Varsia. Demorou, você falou de Titanic, mas você nem caixou no beat, isso é o que aparenta. Na verdade você quer o Titanic, porque fica a vernavil toda vez que você me enfrenta. O levou o pé da letra, o conhecimento te oprime. Eu acho que você não é o navio, você é o barcos do Palmeiras que afundava seu time. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Pelo contrário, eu não encerrei a minha espada. Antigamente eu ficava vendo avios, mas hoje eu sou tipo jonga, chego longe de jangada. Pelo contrário, eu acho que depois de hoje você tá louco. Aí você tá parecendo até o Nalfagro, tomou tanta porrada que tá falando com o Coco. Eu tava falando com o Coco, agora eu falo com o Coco. Porque você falou mar, eu vou te acalmar. Hoje é o mar morto, mas que você pisou. Tipo o mar morto, essa aqui é a batida. Você tem papo torto, a minha criativa. Você mete o louco, tem uma incidiva. Dentro do mar morto, eu sou uma água-vida. Ele falou pra mim que tem mais uma. Tranquilidade, então vai chegar no final. Ele incentiva, falou que é água-viva. Então eu sou Bob Esponja, te caço no meu quintal. Pelo contrário, agora essa é minha viagem. Aí família, essa é mais uma água-viva. Alu-vivo, lo-lo-lo, amulus, com a mente minha contagem. Eu sou Bob Esponja, eu sou Bob Bunny Queenst. Porque é a manobra, então parou para refletir. O Bob Esponja com hambúrguer de Siri. Mas não tem a fórmula secreta de um MC. Ele sabe que eu tenho conteúdo. Eu sei que você é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida eu já fui com tudo. Você tomou Siri cascudo e foi pro Rio de Janeiro. Pode mandar um salve pra tua mãe. Me acompanhe, depois dessa eu te mando e toma banho. Vai então, você não entendeu, parceiro? Por isso que você me erra. Não adianta mandar um salve, você ainda tá em meio a guerra. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas acaba minha história. Difícil é fazer melhor chaminha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Mas já tá vendo, só vou falar a minha. Realmente, não tô arrogante e também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também, se eu quiser, eu vou falar. Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar. Tudo eu venho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da vida. Não sei quem se nasce é arrogante, não sei que o baile. Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle. Eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar. Já que tá bom em dica e tão bom de MC. Vem dar uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair ao quarto da serventinha da casa. Na serventinha da casa, deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá. Esse é o MC, box tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave, bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim você que mostrou tua própria pevoteia. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço estendo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Não, seu andarilho! Fala mal da minha água, é pior que fala mal do meu filho! Isso aí nós já tá cansado, eu já falo no improvisado. A água é igualzinha as rimas que o Kunt já rimou. Tava aqui. Acabou. Eu vou nesse caminho, tem mais três postline, tem mais um pouquinho. Tem água, seu sangue eu vou derramar. Cheio de água, rimo como Kendrick Lamar. Nossa, tem mais um pouquinho, mais um pouco igual antes você perdeu pra mim. Eu vou falar agora, seu cuzão, suas rimas, sua água, sua moral, todas aqui tá no chão. Aí, minha moral, isso é hip hop, é compromisso. Mundo faltando água e você vem e faz isso. Perceba a cana, talento é obsoleto. Quando te falta água, não reclama com o governo. Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal Rimasulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal Rap no Verso todos os dias, lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dinos, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou Rimasulo HD aqui.